Fala guys! Começando mais um vídeo aqui no canal da Antara e mais uma edição do quadro tático Hoje eu vou estar trazendo uma tática da equipe da FURIA, tá? De defesa que eles utilizaram aqui no mapa do parque Já tem um vídeo antigo aí do quadro tático de edições anteriores Que também era uma estrutura defensiva que eles fizeram ali para o bombe do arsenal, tá? Essa tática aqui vai ser focada mais no bombe aqui da secretária e do Buda Vou estar deixando esse setup aí na tela pra vocês verem bonitinho quais foram, tá? Eu escolhi essa tática hoje porque eu achei ela muito interessante É uma defesa um pouco mais centralizada com não tanta abrangência Como a gente está vendo os metas de todas as regiões que quando pegam isso no site Acabam optando por fazer, tá? É um pouco mais equado Então assim, o lance ali de team play, de trade, ele é bem mais facilitado, por assim dizer Porque tron tem players jogando de uma distância muito longa assim um dos outros Então vai ser bem legal e espero que ajude a agregar na gameplay de vocês Dito isso, vamos para a explicação, tá? Para vocês entenderem um pouco o feeling desse quadro tático O meta hoje, para fazer um setup defensivo para cá Ele é horizontal, tá? É sempre e somente um andar Porque tu usar o vertical nesse bombsite específico, ele é praticamente impossível, tá? É um vertical que tu só vai perder tempo Porque tu vai ter que dronar, gastar recursos para ter o controle de baixo Vai perder tempo no cronômetro para praticamente o único coisa que é varável aqui É esse posicionamento aqui que o pessoal chama de barra no competitivo Que é aqui na sala da secretária Então o que as defesas elas fazem aqui nesse bombsite Normalmente é tentar ter a maior abrangência possível, tá? Tu se espalha e avança, tua defesa prolifera pelo maior cômodo dos possíveis Que estão distante à frente do bombsite O normal, que eu já falei isso em algum quadro tático Eu acho que teve um quadro tático da própria equipe da FURIA que eu fiz Que era o bom do arsenal, que eu estou fazendo o bom do secretário É quando eles querem fazer, principalmente que eu quis fazer aqui o ataque Um controle parcial, porque enfim, fazer controle total Eu já expliquei que é muito chato no parque E para esse bombsite específico não é tão válido ter o controle total O ataque vai vir aqui pela parte da varanda, tá? Que é para onde eles conseguem entrar mais rápido Eles utilizam ali a parte do sapão, já tem o servidor A parte da varanda consegue também ter o controle aqui da parte da contabilidade com muita facilidade Então as defesas, elas têm a tendência de se espalhar aqui para a parte do café Para a parte da escada amarela, eles ficam jogando por aqui, tá? O meta, normalmente, eu vou mostrar para vocês o que é utilizado hoje na NA, na Europa, na própria Latam É tu bota dois caras, por exemplo, um aqui na parte do corredor da escada amarela e um do dormitório Tu deixa somente uma parede reforçada, aqui no caso estão as duas, tá? Como vocês podem ver, tem garra para escurar essa parede Tu deixa somente uma reforçada e a outra tu faz pico na horizontal Por quê? Porque aí daí fica esses dois caras jogando aqui por fora Para pegar qualquer avanço de round que possa acontecer para querer surpreender a defesa Tu joga com dois caras no bombsite, que por exemplo, poderia ser o Kaid e o Smoke Então o Smoke, ele consegue dar combate aqui para a parte do servidor Enquanto o Kaid consegue dar combate aqui para a parte do banheiro Ou para a própria parte da contabilidade E lá quando o pessoal do ataque começar a realizar o processo de execução final O Yager consegue auxiliar aqui o Kaid e o Goi consegue auxiliar o Smoke por fora do bombsite O quinto player pode jogar um pouco mais solto É aquele player que tem uma liberdade maior e pode forçar a rotação pelas costas do dragão Ou coisa do tipo O meta hoje em dia é esse A Fúria fez algo diferente, que é um pouco mais centralizado no bombsite E principalmente contestando a parte da contabilidade Que vocês estão vendo ali que o Amai está com o Shield, a S-Die Um bando de coisas para conseguir manter aquele domínio Porque é uma parte que hoje o ataque consegue buscar o domínio com muita facilidade E a Fúria fez um setupzinho presetado Que, mano, funcionou muito bem, tá? E eu quero mostrar isso para vocês hoje Então vamos começar, pela minha opinião, por uma das partes mais importantes aqui Que é justamente esse posicionamento aqui na parte da contabilidade, tá? Que ele é fechado por esse trio aqui, o Kaid, o Amai e o Smoke Vamos descentralizar, vamos deixar o Kaid um pouco de lado E vamos focar no Amai Essa defesa deles é muito legal, porque assim O Amai consegue segurar esse posicionamento da contabilidade Pode ver que tem o Shield para ele grudado na mesa, tá? Tem SDA, dos magnéticos que ele pode ficar ali administrando e renovando a todo momento Tem arame aqui na porta e arame na janela Qual que é a ideia deles? Logo aqui na parede da frente tem o pixel horizontal na altura da cabeça É justamente esses dois players, eles conseguirem dar em combate Aqui tanto para a parte da porta da varanda Para a janela da varanda e para a porta do servidor, tá? Normalmente esse domínio servidor, ele é oriundo aqui por queda do Alçapão Queda essa aqui já está sendo marcada pelo Goyo, tá? Mas caso o Goyo fale e esse atacante acabe tentando agressivar por aqui Ou só abrindo, tu vai ter o Smoke e o Amai para pegar esse cara E quais são as angulações que eles têm O Amai com esse Shield, ele tem algumas angulações Principalmente porque o pessoal vai tentar tirar esse Shield Então ele consegue buscar a eliminação atrás do Shield para o pessoal aqui na varanda O Amai consegue ter uma visão bem nublada aqui da janela, tá ligado? Mas caso algum atacante tente pular e avançar para ser um Smoke O Amai consegue ajudar E o Amai também consegue dar pre-fire no cara aqui da parte que está no servidor Assim como todas essas três angulações que eu acabei de mostrar Aqui é a porta, a janela e ali a parte do servidor O Smoke também tem angulação como nos clipes que vocês acabaram de ver aí na tela Tirando o fato que o Smoke ele ainda tem a opção de utilizar os gases tóxicos Para conseguir fazer esse trabalho de hold ficar ainda mais forte, tá? Eu não estou nem levando em consideração aqui ainda o fato do Kaid Que ele está lá na parte da secretária Que pode ver que tem uma parede reforçada na frente dele E tem aqui um pixel horizontal, tá? Que permite também o Kaid ter angulação para dar combate aqui na porta da varanda Então praticamente tem três caras que conseguem dar combate aqui na porta da varanda O que faz ser muito difícil o controle aqui pela parte da contabilidade do ataque Pode ver que o Alçapão não foi reforçado e também não está aberto Talvez seja uma opção reforçar Caso o ataque seja inteligente eles podem tentar usar essa angulação Não recomendo que vocês o abram Porque se vocês abrirem os caras podem progredir ali pela parte do Gong E justamente pegar, fazer eliminação por baixo no Amai Open Kill Então não seria tão interessante Porque se o Amai cai, essa defesa avançada ela acaba caindo Então ele ia prejudicar muito o desenvolver do round da partida daquele momento Enquanto isso está acontecendo o Jäger é o cara que ele joga um pouco mais solto aqui Nessa função de queimar qualquer recurso inicial que o ataque tente atirar aqui pela parte do café Que é carinha passando de drone, vem drone ali pela parte do café, pela escada amarela, pela escada principal Caso alguém tente avançar o Jäger consegue surpreender e fazer esse combate inicial Acaba sendo muito aquela dinâmica de tu desgarrar, tu avançar tu as linhas defensivas Pra conseguir tirar um pouco de tempo do ataque que eu acho muito legal Ele faz isso após ele realizar esse processo, quer dizer Ele recua aqui pra sala de espera que é pra onde ele vai jogar a partir daí até o final do round Posicionamento esse da espera que também é outro que é muito forte Pode ver que tem um arame aqui na frente também pra não ter um avanço rápido Assim a defesa sempre vai ter advantage pra acabar entrando no prefire e puxar pra um combate individual Tem SDA pra sustentar esse Vulcan aqui que tá na frente dele E tem ligações, tem as transições aqui que a gente chama tanto do Buda aqui pra parte da sala de espera Como da secretária pra sala de espera O que permite também, caso o que aconteceu no round específico Eles vão tentar forçar aqui a parte da contabilidade E essa play da fúria funciona muito bem O ataque acaba adotando o approach de virar completamente o eixo de ataque deles e atacar Aqui pela parte dos dormitórios porque ele estaria um pouco mais fácil justamente porque ele também tinha o Maverick Então o Kide ele consegue recuar aqui pra essa parte da ligação e fechar no crossfire e tal O Kide ele pode dar cara como no round Eu não me lembro exatamente quem tava com o Kide que ele faz 3 eliminações Ele pode dar cara porque ele dando a cara ele vai conseguir mirar lá pra parte dos dormitórios Que é pra onde o ataque tá trabalhando Então certamente tu vai pegar um cara pra conseguir trocar tiro O cara pode estar te marcando ou pode não estar te marcando São muitas variáveis Só que a play mais recomendado é que somente o Kide fique parado aqui na máquina de caputino Só esperando, ele consegue fechar nesse crossfire aqui que é logo na frente do shield Cara, nunca um atacante vai entrar mirando aqui pra ti Porque vai ter um Jäger na frente dele Então o atacante vai estar totalmente concentrado nesse Jäger No momento que ele entrar o Kide consegue eliminação Então ela é uma play muito sólida Ela tem as posições muito bem traçadas e definidas onde cada um deve jogar Obviamente tem uma questão que Assim, se tem o Maverick open Dá uma complicada assim como tinha nesse round Então eu recomendo que vocês tentarem fazer Façam um banimento do Maverick Porque seria um pouco mais interessante pra essa tática Porque caso aconteça essa inteligência que houve por parte do ataque De entender essa defesa avançada A gente percebe que, cara, não vale a pena a gente gastar todos os nossos recursos Pra quebrar uma defesa que talvez a gente não quebre Então vamos virar e atacar ali pela parte dos dormitórios Se eles tiverem uma briga fica um pouco complicado Porque eles vão conseguir abrir Já que não tá tendo ninguém dando combate Ninguém avançado aqui que atrase esse controle Essas aberturas do ataque Eles vão abrir e eles não tem bastante tempo pra trabalhar, tá? Pra dar um clean, pra ir enfraquecendo a parte do bombsite Fazer o pessoal gastar gases tóxicos, C4, coisas do tipo Foi distribuído muita coisa aqui pra parte da contabilidade Aqui tem três arames pra cá, tem a SDA, a shield Então assim, tem essa ideia que talvez seja uma opção Banir o Maverick caso vocês queiram reciclar essa tática Mas ela funciona muito bem, tá? O Smoke e o Amai, eles têm a opção de sempre descer E tentar forçar a rotação pelas costas Apesar que no parque, principalmente porque Tá esse meta de controle parcial Tá muito difícil tu ver rounds Onde luckers ou caras em end rounds que tentam se desgarrar Eles conseguem fazer uma play efetiva que tenha impacto no end round Pra conseguir a defesa ser com a vitória Porque o pessoal tá sabendo marcar muito bem Por esse novo meta de controle parcial Que não é um novo meta, é mais o estilo no mapa Que é realmente difícil Então já que o pessoal tá muito focado nisso Eles tão acertando demais a mão nessas marcações Mas obviamente se eles fizerem o Smoke também Pode simplesmente recuar aqui pela parte do corredor Utilizando o gastox dele aqui Ou tentar dar a volta pelo servidor Assim como o Amai também pode voltar pelo manhã E fechar no crossfire aqui atrás da mesa Que ele consegue mirar na porta aqui pra sala de esfera Enfim, é uma variação que aconteceu no jogo Só que é assim, o foco da tática mesmo É da combate e assegurar ali a parte da contabilidade Pra forçar o ataque Aí então virar o jogo aqui pro dormitório No momento que eles virarem também Tem todo esse setupzinho aqui na parte da sala de esfera já montado Se os caras abrirem aqui na parte do dormitório de Buda Cara, é só o Goi aqui recuar pra trás do Buda Que é um cover natural no mapa Fecha no crossfire aqui com o Yegra, tá ligado? O Amai assume a posição do Yegra atrás do shield do Vulcan O Kai continua por aqui O Smoke assume a posição aleatória O Smoke pode vir aqui pra posição atrás do shield Enquanto o Amai recua Enfim, aí são muitas coisas Vai muito do playstyle de cada equipe Que vai querer reutilizar essa tática Que eu acabei de apresentar pra vocês Tá certo? Então pra hoje Esse foi o vídeo de quadro tático Espero que vocês tenham curtido Achei uma tática bem interessante Espero ver futuramente novas equipes utilizando Porque eu acho que realmente assim Principalmente essa defesa na parte da contabilidade Eu ainda não havia assistido alguém utilizar ela Eu já havia pensado em algo parecido Só que eles fizeram um setupzinho aqui Muito bem estruturado Que deu muito certo Se você curtiu, dê seu like Se inscreva, comente E obviamente dê seu like Porque é o que mais ajuda esse canal Todo dia tem vídeo no canal Então é só partir aí Seis e meia normalmente é horário padrão Às vezes eu solto outros vídeos aleatórios Que não são as seis e meia Mas sempre passava a ter vídeo novo, beleza? Valeu pra quem acompanhou o vídeo até agora Até o próximo vídeo aqui no canal da Natal TV E eu fui!